Estou trabalhando no parque de noção do Toquinho desde 2011, um pouco antes da instalação dos módulos, das parcelas que foram instaladas em 2013. Então, vou mostrar um pouquinho de pré-PDVIL e como o PDVIL também ajudou bastante na continuidade desse trabalho. Então, a obtenção das parcelas e estrutura para a gente fazer pesquisa. Bom, eu vou falando. Eu sou formado, sou doutor em biologia de fungos, fiz um mestrado, um doutorado em fungos. O TCC também foi no fungos. Em macro fungos, eu trabalho principalmente a parte de taxonomia sistemática. Tem alguns trabalhos realizados por uma parte mais básica, digamos, da ecologia. E me dedico principalmente ao público de macro fungos degradadores da madeira. Eu até quero chamar a atenção aqui porque eu acordei um erro aqui no meu título. Eu vi que há uns 5 anos que eu trabalho desde 2011 e a conta não bate, né? Mas enfim, não sei. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, beleza. Então, aqui só vou mostrar alguns dos fungos que eu trabalho, né? Principalmente esses fungos que apresentam poros na superfície de baixo, tá? São de macro fungos e principalmente de madeira, né? Sejam eles sapróbios, saprófíticos, né? De compositores da madeira ou parasitas também, né? A gente acabou trabalhando, tá? Bom, eu imagino que você já deve ter tido essas aulas lá na graduação, né? Isso aqui, na verdade, que a gente coleta é apenas a estrutura reprodutiva do fungo, tá? Então, o que a gente faz acessando as espécies é apenas o momento reprodutivo delas, certo? Então, o registro é da reprodução das espécies. E, mais recentemente, eu tenho me desafiado, digamos, a entrar numa área para reconhecimento de uma diversidade crítica, né? Ou seja, daquelas espécies que estão principalmente dentro das plantas, mas que não estão em um momento reprodutivo, digamos, né? E é fantástica o que vem sendo mostrado muito recentemente, né? Com métodos mais recentes, como, por exemplo, o meta-barcode, né? Que é um acesso, uma variação dessa diversidade teoricamente crítica, né? Mas de uma diversidade que, de uma forma muito mais rápida, você tem um acesso do que você ficar registrando apenas estruturas reprodutivas de uma área, né? E esse método, né, o método barcode, na verdade, ele integra duas tecnologias, né? Duas técnicas, uma de identificação da diversidade a partir do DNA, né? Através do sequenciamento de regiões específicas para determinação dessas espécies, que seria o barcode, né? Então, é uma área bem interessante que vem revelando uma diversidade gigantesca que somente métodos tradicionais de amostragem não nos ajudam a encontrar. Bom, eu acho que o meu interesse maior disso tudo é para entender o ciclo de vida dessas espécies, né? Porque, às vezes, o fungo está lá decompondo a madeira, eu encontro ele numa árvore morta, mas, na verdade, em algum momento ele pode ter sido um parasita dessa planta ainda viva e é muito provável que esse parasita, em algum momento anterior, poderia ter uma fase de latência dentro da própria planta, né, como um endófito. Então, os fungos ali são muito flexíveis nesse sentido, né? Bom, a gente não conhece nada de finologia, praticamente, de fungos. A gente não sabe. A gente tem um conhecimento muito pequeno, na verdade, sobre a real diversidade de fungos. E eu falo, principalmente, pelo caso dos macrofundos. Não vou nem tocar no assunto microfundos, né? Mas, mesmo dos macrofundos, a gente tem um conhecimento muito recente, muito pequeno, digamos, sobre a diversidade. As alternativas são gigantescas em termos de número de espécies, né? Então, esses métodos novos, de acesso através de DNA, de parco-colding, metagenômica, são superinteressantes porque revelam uma diversidade fantástica. E a grande questão é, o que a gente vai fazer com essa diversidade? Então, isso é um grande desafio, muito interessante, tá? Bom, mais recentemente, eu também me encantei, não é de minha formação, mas eu me encantei com um grupo de fungos, que são os fungos endopatógenos. Eles atacam insetos. Eles manipulam, através da bioquímica, o comportamento desses insetos, para que esses insetos, na verdade, sirvam para que os fungos consigam desenvolver parte do seu ciclo de vida. Principalmente, a parte de expopulação, a parte reprodutiva, né? Então, esses fungos, na medida que eles infectam esses insetos, eles mudam o comportamento do inseto, esse inseto, ele vai para um local específico, né? Aí ele morre, e aí, ali é o melhor local do fungo, para produzir as suas estruturas improdutivas e exporular. Um exemplo muito clássico é o das formigas bumbinas, não sei se vocês já ouviram falar. O fungo, então, por exemplo, é uma espécie de formiga que é terrível, né? Não sobe em árvores. Quando ela passa a ser contaminada pelo fungo, então, ela muda totalmente no seu comportamento. Ela sobe em uma árvore, ela se prende num galho, numa folha, e ali ela morre. Você prende por uma plantícula e ali ela morre. Em algum momento, o fungo, então, produz uma estrutura reprodutiva, e acontece a chuva de esporos e todo esse ciclo. Então, são fungos fantásticos que utilizam, são produtos da evolução de interações, que parecem ser parasitas no primeiro momento, mas que são relações existentes há milhares de anos que existem hoje, né? Bom, a gente tem, no meu grupo de pesquisa, a gente tem uma ampla amostragem, né? É importante, principalmente para a gastronomia sistemática, a gente tem uma amostragem bem ampla, mas, mais especificamente, então, em Santa Catarina, no âmbito do PPBU, a gente tem colocado um esforço maior, digamos, no Parque Nacional de São Joaquim. O Parque Nacional de São Joaquim é uma unidade de conservação relativamente pequena, comparada com as unidades da Amazônia, né? Tem 50 mil hectares, mas é uma unidade fantástica, muito estratégica para a conservação da biodiversidade, no contexto da Mata Atlântica do Sul do Brasil, né? E essa fotografia, ela não está muito boa, mas ela é ótima para mostrar como o parque, ele é muito heterogêneo. A sua topologia, em termos de altitude, tem áreas aqui que chegam a mais de 1.800 metros, né? E, por consequência, então, também dá uma grande heterogeneidade na formação. Então, nas partes mais baixas, a gente tem uma homogrófila densa e partes mais intermediárias, mais altas, a mista, que é uma homogrófila densa, mas com a presença muito marcante da araucária, da angustifória, certo? E também tem uma série de outros ecossistemas, ambientes muito particulares, como, por exemplo, nas partes mais altas, né? Esses campos naturais, que são recortados aí, são preenchidos, digamos, por formações de mata de araucária, ou aquilo que a gente chama também de uma outra fisiologia muito interessante, que são as matas naturais. E são fantásticas também, tá? Essa imagem aqui mostra o nosso módulo e como ele pega, um dos nossos módulos, né? E como ele pega uma grande variação altitudinal e, por consequência, uma grande heterogeneidade de ambientes. Não sei mais, já é bacana por mostrar isso. Bom, desde 2011, a gente vem registrando uma grande quantidade de espécies, né? Uma composição particular que ocorre nessas distintas formações vegetais, de fumos, de mata-fumos da madeira e também de ecopatógenos, né? A gente tem aproximadamente 100 espécies já registradas e muitas, muitas delas são novidades para a ciência, né? Então, eu só vou mostrar algumas, poucas aqui, que são bem interessantes, tá? Essa daqui foi... Bom, aqui vocês podem ver que tem uma bacariazão cinela, né? É uma planta muito presente em áreas mais impactadas, digamos, né? Presente também nos campos, assim. É uma planta muito presente entre a floresta e o campo, certo? Ela é indicadora de uma fase sucessional, né? De recuperação de campo para floresta, digamos. Então, a gente tem muitas áreas lá como o Bácaris, um cinelo muito presente. Então, é uma planta muito importante lá dentro do parque, certo? Bom, ela fica também numa condição muito exposta à luminosidade, a altas temperaturas, baixas temperaturas também, né? Por ser de altitude. Mas alguém tem que fazer a decomposição desse recurso vegetal. E aqui tem umas pequenas manchas que a gente encontra nos ramos que vão morrendo dessas plantas, tá? Aqui tem uma orelhinha em pau, né? E essa daqui, na verdade, é uma espécie do gênero antródea, que a gente descreveu no ano passado. Uma espécie nova, né? Dentro de um gênero relativamente pequeno, pouco conhecido, mas muito importante. Ou seja, é uma espécie que está fazendo um serviço de decomposição no ambiente diferenciado, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, o que é uma mata regular. De modo geral, a mata regular, ela não tem a presença marcante da oral caiba. Mas ela tem a presença marcante de uma outra planta, que se chama Drimes angustifolia. É uma espécie que pertence à família Vinterace, que é uma família muito antiga, do ponto de vista filogenético. É uma linhagem muito antiga, né? E existem apenas duas espécies de Drimes na região sul, e elas estão restritas a essas áreas mais altas. Ou seja, são intelectuais mesmo, são resquícios, digamos, da evolução presentes ali, né? Uma outra coisa muito importante de Drimes angustifolia dessa espécie, é que ela tem uma presença muito marcante dentro das mata regular. Então, do ponto de vista ecológico, ela ajuda muito na estrutura fisionômica da mata regular. Não sei se todo mundo entende o que significa mata regular. São matas onde as plantas são geralmente de áreas de altitude, né? As plantas são muito baixas, sofrem uma grande pressão de altitude, de variação de temperatura, e tem a presença muito marcante das nuvens, né? Inclusive, muitas das plantas, e principalmente espécies de Drimes, fazem essa inversão do fluxo da água. Ou seja, essas plantas, elas captam a umidade das nuvens e levam pro sol, pra manter a umidade no sol das plantas populares. Olha que coisa interessante, né? Então, uma outra característica muito importante dessa espécie vegetal, que é a parte fisiológica, né? E a gente vem encontrando uma diversidade de fungos bem interessante associada a essa planta. E muitas dessas espécies que a gente vem encontrando são específicas. A gente só encontra na Drimes angusticórea, né? Essa aqui mesmo é um palhazinho facultativo. A gente fala facultativo porque, na verdade, a gente sempre encontra na planta viva, mas ele está sempre decompondo uma parte mais interna, que seria do ser, né? A parte morta, né? Bom, no contexto do gênero, essa também é uma espécie nova que está em descrição, tá? Tá aqui. Aqui é uma outra espécie nova também desse gênero pondersérvia. É uma orelha de palco também que está associada à planta viva. Muito interessante. Esse gênero pondersérvia também é um gênero muito interessante porque só existe uma espécie na América do Sul e ela está restrita, que é essa espécie aqui, está restrita às regiões patagônicas do Chile e da Argentina e é uma arasita de motofagos. Então, a gente já estava encontrando uma espécie do mesmo gênero, numa condição de altitude, restrita também, muito provavelmente acompanhando, tem uma história evolutiva associada com a Drimes angusticórea. Então, é muito provável que seja uma espécie específica e essa relação simbiótica com a Drimes seja um produto da evolução. Também pode ser que seja uma aliagem muito antiga, restrita a uma área. Bom, todas essas características de Drimes angustifórea ficam cutucando a gente, ficam provocando a gente. Então, a gente vem encontrando uma diversidade muito interessante. Então, o que será mais que essas plantas podem nuclear, digamos, em termos de diversidade? Porque a gente sabe que as plantas, de modo geral, elas podem compreender muitas associações conjuntas. Imagine, um único indivíduo, uma única planta pode ter mais de seis espécies de micorrisas associadas a ela. Uma única planta, um único indivíduo. Existe esse dado já na literatura. Em termos de endófitos, ou seja, de fungos que comunidades fungicas que estão dentro da planta em latência, digamos, os resultados que mostram são centenas de espécies que podem estar dentro. É muito interessante. E as comunidades de fungos, a composição de espécies de endófitos, por exemplo, pode ser diferente das folhas, dos galhos, dos troncos e das raízes. Às vezes ela pode ser completamente diferente de um lado da copa do outro lado da copa, por conta de influência de sol, vento e uma série de outras coisas. Então, assim, quando eu falo que as espécies vegetais são nucleadoras, é mais nesse sentido. Porque tem muitas outras espécies, e aí não só de fungos, mas muitas espécies associadas a essas plantas vivendo. Então, com o Filipe, o meu primeiro aluno de mestrado, que vai trabalhar especificamente dentro do Pepe Pio, todos os meus outros alunos aproveitavam amostras do Pepe Pio, do Parque de Saúde aqui, para fazer as suas dissertações e as suas teses. Mas agora o Filipe vai trabalhar especificamente na área do parque. E uma coisa que a gente vai fazer é a mitota associada a Drinks Angles de Folha. Uma outra coisa importante que eu não falei de Drinks Angles de Folha é que a casca e parte do caldo é muito aromático. Na verdade, os povos indígenas araucanos utilizavam isso como condimento na comida. Utilizavam como no lugar da pimenta preta para vender a carne. E o pessoal do entorno que tem um contato maior com a Drinks, na verdade, utiliza para achar antidiarréico, problemas digestivos, é bem interessante. Então, parece ser uma planta que está lá isolada e restrita na altitude, mas ela tem um impacto social muito importante. E essa é uma coisa que o Fábio falou, que acho que isso a gente tem que começar a ressaltar cada vez mais dentro do Pepe Pio. E a gente tem planos bem interessantes lá no Pepe Pio em Santa Catarina, de projetos futuros, que a gente vai abordar mais esse aspecto da localidade, do pessoal do entorno e tudo mais. Bom, então, além de registrar a diversidade de macrofungos associados às plantas vivas e restos mortos dessa planta, que já temos de folha, a gente também já fez coletas de cilindros, ou seja, de partes internas da planta, e de folhas, e já procedemos com a metagenômica. Os resultados devem chegar no início do ano, agora eu estou muito curioso. A minha expectativa está muito próxima daquilo que os trabalhos vêm mostrando em termos de micota, de associada a plantas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um resultado da minha esposa. Ela deve estar me assistindo para esse vídeo. Mas ela trabalhou no doutorado e ela trabalhou com um detocalomus ácido, que é um bambu. E eu estive a campo com ela e a gente fez coleta de uns 5 ou 6 indivíduos com a mesma população. E o resultado da metagenômica é isso daqui, gente. Mais de 1.400 unidades taxonômicas operacionais. Não são espécies, mas são identificações genéticas diferentes, né? Potenciais espécies distintas, certo? E muito disso daqui... Ou seja, imagine mais de 1.400 espécies de microorganismos associados a pouco mais de 4 ou 5 indivíduos de uma única população de uma planta, de uma espécie só. Imagine que loucura, né? Olha o desafio do reconhecimento da diversidade aí, certo? E... Bom, disso então tem 605 arqueia, 132 bactérias e 667 fungos. O fungo é a maior fatia dessa história toda, né? Então não tem mais como a gente pensar indivíduos como unidades únicas. Não existe mais essa possibilidade, tá? E muitas dessas registros podem ser linhagens descobertas não só de espécies novas, mas de gênero, de família... Bom, tem registros de alguns desses reads aqui que não correspondem a fíbulos atuais, nas bases de, por exemplo, o Jim Bank, o Nike e outras bases que a gente utiliza para essa identificação molecular. Olha que interessante, tá? Então essa é mais ou menos a expectativa, certo? que a gente tem com o trabalho do Filipe, em termos de bicota associada ao Drinks. Vamos ver o que acontece, tá? Aqui uma outra espécie bem interessante, que a gente vinha encontrando na mata... Tem algumas partes do Parque Nacional de São Joaquim que é mata de Dixônia Samoviana. Ou seja, todo mundo sabe o que é Dixônia Samoviana? Um chaxim. Imagina uma floresta de chaxim de 20 metros. Uma das coisas mais lindas que a gente teve lá, nem sabe. Nessa floresta de chaxim, ou os chaxins espalhados pela Mata de Araucária, a gente sempre encontrava esse cogumelo aqui associado. Essa é uma espécie pertencente a um gênero chamado Amoroderma, que pertence a uma família que é de parasitas de raízes de plantas. Então, quando a gente mexia na base do estilo aqui, nesse base de idioma, nessa estrutura reprodutiva, tinha ali associaçãozinha, um monte de raízes da Dixônia. Então, uma coisa muito interessante. A gente foi investigar e nos deparamos, então, com uma espécie nova, do ponto de vista filogenético e morfológico também. Eu fico mostrando esses quadrogramos, essas filogenias, mas a gente trabalha só com molecular não. A taxonomia morfológica é forte. Na verdade, a gente utiliza a molecular para corroborar as hipóteses morfológicas. Mas o mais interessante de tudo, dessa espécie, é que a gente acaba fazendo o trabalho de tatu, às vezes, a gente fica cavando, procurando e tudo mais. E associado a isso, a gente percebeu que a gente encontrava, em algumas áreas de chaxins, a gente não encontrava fungo. A gente só encontrava fungo onde tinha mimosa escabrela, que é a... Deixa eu ver o nome lá. Que é a bracatinga, que também é uma outra planta muito presente lá. E aí a gente foi cavando, cavando, e a gente percebeu que tinha partes do estípulo que estavam associadas às raízes dessas bracatingas. Então, agora tem um trabalho aí muito interessante, porque eles não sabem direito o que a gente tem na mão. Se, de fato, esse fungo é um parasita dessa raiz de chaxim ou da bracatinga, ou se é dos dois, ou o que está acontecendo ali. Então, é muito interessante. Olha só. Primórdios do fungo crescendo na raiz mesmo da bracatinga. Ok? Bom... Vocês já devem ter ouvido falar, então, das formigas zumbis, né? É um fungo que zumbifica a formiga, eu já contei esta linha aqui, né? E, no mundo inteiro, as formigas encontradas, embaixo de folhas, sobre folhas, em ramos, graus, né? Mortas, presas pela mandíbula, que apresentam um fungo cuja parte reprodutiva ela não fecha o estipe desse fungo e fica só de um lado. No mundo inteiro, esse fungo, ele é chamado de Ophiocordisps unilaterais. Todo mundo entende por que unilaterais, né? Ótimo. Pois bem. Só que, no mundo inteiro, a gente tem, pelo menos, do gênero campanotos, mais de 500 espécies de formigas. Me corrijam se eu estiver errado, se tiver alguém ali, tá? E... Então, essa morfologia, né? Essa caracterização morfológica, na verdade, fez com que criasse-se um grande complexo de espécies de fungos. Que a gente chama também de espécies clípticas, aqui no caso, porque estão escondidas de alguma forma. Então, a estimativa é a de que exista uma espécie de fungo para cada espécie de formiga. Então, é altíssima, né? Então, imagine 500 espécies de fungos abaixo dessa morfologia, tá? Então, a molecular e reavaliação de morfologias têm ajudado bastante na descoberta de outras espécies, né? Então, por exemplo, o Evans e colaboradores escreveram quatro espécies novas que coexistiam numa área de Minas Gerais, né? Eles encontraram uma certa variação morfológica de alguns caracteres importantes, né? E acabaram dando o nome pro fungo da espécie de formiga que é parasita, certo? Mais recentemente também, nesse outro trabalho de Araújo, em 2015, foram escritas outras três espécies de formiga. E olha que coisa interessante, gente. Percebem que essa daqui tá se prendendo a uma folha? Essa outra tá se prendendo a um galho? O nome disso se chama fenótipo estendido. Ou seja, é muito provável que essa espécie de formiga que é parasitária especificamente por essa espécie de fungo ela só vai procurar galhos e vai morrer aqui. É aqui que o fungo vai conseguir se reproduzir. Entendem isso? Ou seja, onde a formiga ela é encontrada ela pode ser utilizada como uma característica pra identificação da espécie de fungo, certo? Então, são produtos da evolução maravilhosos que a gente tem a oportunidade de ver isso a campo e de registrar. E o PPPU vem fornecendo as possibilidades pra isso, né? Bom, lá no Porto Nacional do São Joaquim, então, a gente encontrou umas formiguinhas com produtos mínimos, muito pequenas. A gente precisa de lucro praticamente pra encontrar. Então, elas ficam presas, sempre presas ao musgo que fica nos troncos das árvores, né? Percebam aqui, tá? A formiguinha presa aqui. Aqui acho que tem o detalhe dela presa e o fungo crescendo, né? A estrutura reprodutiva. Percebam porque que entra no complexo unilaterais, certo? E essa espécie, então, é uma espécie nova. Opa, desculpa. É uma espécie nova que a gente tá fazendo descrição agora, tá? Na última, uma das últimas saídas de campo que a gente fez, a gente encontrou um outro grupo de formigas muito interessante. e, por exemplo, elas estavam vivas, meio desnorteadas, caminhando, correndo sobre os troncos de que sonha estaloviana do chaxim. E aí a gente já não entendeu o porquê que tava acontecendo aquilo, né? Era uma coisa muito louca. Não estavam buscando alimento, não estavam buscando nada. E, em alguns momentos, elas tentavam se enfiar. Porque todo mundo gosta do chaxim, né? Tem umas em trânsito, assim, né? E aí a formiga ficava tentando se enfiar. Aí, olhando com mais cuidado, a gente percebeu que tinha umas formigas já mortas, praticamente enterradas, e outras que já tinham estruturas do fungo aparecendo. Então, a gente fez a molecular disso, né? Então, a gente tem uma espécie nova de fungo, né? Que atacam formigas e que morrem, especificamente, em chaxim. Tá? São dados ainda que estão sendo publicados. Bom, então, desde 2011, a gente vem coletando, indo a campo, né? Com a presença do PPBio agora, então, surgiu a necessidade de a gente fazer um protocolo. Prometo, ano que vem, esse protocolo vai estar pronto, né? Tá? E... Essa foi uma coleta há duas semanas, muito bonita, né? Uma vista muito bonita, né? Vários são diferentes aqui. A gente tem o Felipe, a Ariad, não é muito doutorado. A Marcela, que acabou de entrar no mestrado agora. Acho que vou ver se eu consigo colocar lá dentro. A Denise tá terminando o mestrado e vai entrar no doutorado agora também. E o Thiago, que é IC, meu PIBIC, lá no laboratório. Tem uma série de outros alunos também que passaram, que estão lá, mas não tô na fotografia, né? E aqui, a Deandra, queria perguntar pra ti, onde é que é essa foto? Não sei se todos conhecem, mas lá o parque, ele é muito conhecido principalmente por essa parte aqui, que é muito visitada, né? Que é o morro da igreja, né? Onde tem a pedra furada, né? Então, é um ponto turístico muito forte do Santa Catarina. Eu acho que é um dos pontos que mais atraem turistas, assim, durante todo, tá? Bom, não é fácil a vida da gente, né? A gente sabe o quanto a gente precisa de recurso financeiro pra manter essas pesquisas. Muitas dessas pesquisas é bancada pessoalmente, né? Mas pela primeira vez eu consegui um recurso específico pra um projeto em banqueira universal, que é específico pro PP1000, né? Lá em Santa Catarina. Então, tô muito otimista, vou deixar a coordenação da pós-graduação pra me dedicar. Não é muito dinheiro, mas pra fazer campo vai ser maravilhoso, porque a gente tá trabalhando com praticamente nada, né? Apenas com alguns aportes da pós-graduação, aportes todo do PP1000 mesmo, né? E o mais legal também é que eu aproveitei também duas bolsas, né? Uma indivídua científica e uma de apoio técnico, né? Por três anos. Ou seja, tenho uma perspectiva de três anos de colocar a mão lá dentro, viu, Nenor? Então, tá ótimo, tá? Só o que precisa acontecer, eu sou um pequeno galhão de dinheiro às bolsas, poxa. Porque faz tempo que tá, eu já ganhei na área agora, né? Bom, pode parecer um sonho, né? Mas eu escrevi um projeto, Bicota Associada, a Araucária Mustipola, que não preciso nem falar a importância dela, estrutural, ecológica, filogenética, socioeconômica, né? Dentro da mata de Araucária, certo? Pra esse edital Serrapilheira. Eu sei que tem milhares de pessoas concorrendo a esse edital, mas eu acho que, assim, esse fato de ter parado um tempo pra pensar nesse edital específico me fez refletir sobre várias coisas. Então, foi um exercício muito bacana sobre como escrever um projeto e outras coisas importantes, né? Bom, tem um outro projeto também que tem a parte de Fungus contemplada, e aqui, especificamente, a gente quer fazer um... como um dos produtos, né, desse projeto, é o livro de Fungus, tá? Que a gente acabou de submeter por demanda espontânea lá na Fundação Estadual, e a gente tá cruzando os dedos aí, então, existe uma grande possibilidade de uma aprovação, né? E também tem um outro trabalho que a gente tentou, um outro projeto que a gente tentou no momento, não deu certo, reformulamos ele, né, mas aqui também tem a parte de análise dos metais do solo e, por consequência, aproveitar um pouco dessas amostras de solo pra fazer micro-organismo, né? Então, estamos esperando o recurso sair pra mandar os nomes pra todos vocês, certo? Por que mostrar isso, gente? Porque é muito difícil fazer pesquisa sem recurso. É muito difícil estimular os alunos e demais. Não falta o aluno. Não falta o aluno. O aluno tá cheio de aluno querendo estudar, né? Mas é muito difícil a gente ter bolsas e ter recurso financeiro pra pegar o carro e ir lá pagar a limitação pra essas pessoas, enfim, né? E a gente sabe que os resultados saem dessas ações, né? Então, o recurso financeiro é super importante. Mas mesmo sem recurso financeiro, a gente vem produzindo alguma coisa, tá? Então, tem três... Bom, enfim, tem mais dez e mais três, assim, com bastante material lá do Parque Nacional, né? Sete dissertações, agora uma exclusiva do PPBio, né? Três e cê, dois três e cês, né? Então, a produção começou a sair com resultados bem interessantes, né? Esse trabalho foi o mais recente. Tem um gênero novo publicado aqui, tem material lá do Parque, né? Aqui também a gente tem dois gêneros novos publicados nesse trabalho, enfim, que também tem dados lá do Parque. Essa aqui é aquela espécie nova publicada lá. tem uma série de outras coisas que vem ali que a gente tá aí fazendo publicação. Mas os trabalhos começaram a sair, né? Então, a perspectiva é muito interessante, muito bacana, né? Tá? Enfim... Bom, só pra finalizar, então, eu não sei se vocês escutaram durante a minha fala o clamor dos fundos, né? Eu quero fazer parte do PPBio. Eu quero estar num programa de pesquisa de diversidade. Nós somos um grupo muito relegado, muito deixado de lado. A gente precisa ser conhecido, fazer parte dessa história tão bonita que é o VTBio, certo? Então, uma coisa que eu acho extremamente importante, por mais que a gente ainda tenha uma pesquisa muito básica no sentido de sistemática e taxonomia, mas há necessidade de reconhecimento dessa diversidade, né? E aí, eu queria deixar como desafio na cabeça dos forneadores dos diferentes sítios do Milma da Atlântica, imaginem se vocês tivessem um microlo na equipe de vocês... Tchau.